Tem uma pessoa a mais no meio desse relacionamento e você sabe que é verdade e sabe que é pra você essa revelação. Redobra tua atenção, porque tem alguém no meio dessa relação. Não é só você e ele, tem uma pessoa a mais e você sabe disso, eu tô arrepiado. Que revelação poderosa, Jeová Deus fala na boca de profeta. Você sabe que as coisas estão diferentes, ele tá meio estranho, eu vou te contar tudo aqui. Eu vou te revelar o que tá acontecendo no meio dessa situação e desse relacionamento. Eita, eu vou falar tudo. Já coloca o seu nome nos comentários pra eu orar confirmando a manifestação de Deus sobre a vida de vocês. É muito sério, é muito grave o que tá acontecendo, eu vou te contar tudo. Hoje é terça-feira, 17 de outubro, dia que Deus tá na boca do profeta falando contigo. Não é por um acaso não, querida, fica aqui comigo pra não perder essa revelação. Coloca o seu nome e o nome dele nos comentários que eu vou orar por vocês, blindagem espiritual de Deus. Deus, aproveita, dá o coração pra fortalecer o profeta, o mesmo pra impulsionar. E não se esqueça de me seguir aqui no Maisinho pra revelações e conselhos de Deus todos os dias. Tem alguém a mais no meio dessa relação? E eu vou te contar quem que é, escuta isso. A tua vida sentimental não tá caminhando bem. Não tá avançando, não tá fluindo bem, você sabe que é verdade. O inimigo tá fazendo de tudo pra desmoronar. O inimigo tá fazendo de tudo pra acabar com essa aliança porque foi Deus que consolidou. Só que tem alguém no meio dessa relação que tá impedindo muita coisa de dar errada. Sabe quem que é? O próprio Deus. O próprio Deus tá no meio desse relacionamento. Porque se não fosse Deus, já tinha acabado. Se não fosse Deus, tinha divórcio e traição. É o que eu vejo, é muito feio. Só que o Senhor tá dizendo pra mim, rabadai assúria. Que você precisa se atentar a caráter de urgência. Abra o olho. Não é todo mundo que está ao teu redor que quer o teu bem. Algumas pessoas se aproximam pra trazer maldade, malícia. Algumas pessoas se aproximam pra trazer, sabe, ilícitos. Só que o Espírito rebando com minério e a celevarguia. O Espírito de Deus está blindando. Está escondendo, protegendo vocês do pior. Você percebeu que de uns dias pra cá as coisas estão intensificadas. Você percebeu que a relação entre vocês está complicada porque há uma pressão. Há uma ação espiritual muito grande pra tentar neutralizar, pra tentar derrubar, pra tentar acabar com esse relacionamento. Só que já caiu por terra em nome de Jesus, ó glória. Porque o Senhor foi na frente, abriu o caminho, quebrou corrente, neutralizou a ação do mal. Cortou o laço maligno. Há um grande livramento de Deus pra você e pro teu relacionamento. E há sim uma pessoa a mais. E essa pessoa se chama Espírito Santo. É Ele que está segurando. É Ele que está protegendo. Um cordão de três dobras não se estoura. A Bíblia diz que um cordão de três dobras não se quebra. O Espírito de Deus está segurando essa relação porque vocês vão calar a boca. Vão fechar a boca de muita gente que duvidou de vocês e quis ver o final. Quis ver o fracasso dessa história de sucesso e de superação que Deus consolidou pra vocês. Toma posse. Pois operando o nosso Deus, ninguém impedirá.